Olha só essa imagem de câmera de segurança que eu vou mostrar para vocês. Vai acompanhando junto com o Buganzo. Tem uma bici parada, não tem? Chega um rapaz de capacete e para bem aí do lado, 18h27, e começa ali a mexer na moto. Vem para mim aqui para eu conversar com quem está em casa. O que você imagina? Rapaz está aqui parado do lado da moto, certo? Está ali, de repente chega a caminhonete. A caminhonete encosta, ele está ali com o capacete e vai começar a puxar essa moto. Olha lá, pegou, soltou o pezinho ali e vai começar a levar a moto para a caminhonete, certo? Quem está passando? Está passando um monte de gente, né? Passa gente andando, passa carro, tudo isso 6h20 da tarde. Olha lá, passou carro e tal, para lá, para cá, passou mais carro. Os caras estão agindo na maior naturalidade ali. Você imagina o seguinte, bom. O cara é dono da bis, a bis quebrou, ele ligou para o camarada, falou, irmão, a bis quebrou ali, você não dá uma mão? Eu vou ter que colocar ela no guincho, mas vou gastar com guincho. Não vou fazer isso, vou colocar na caminhonetinha, olha lá. Aí vem o parceiro, amigo, para colocar na caminhonetinha. Subiu, olha lá. E vão ali na maior tranquilidade, você vê que eles demoram para colocar. Mas não, 18h28, sabe o que esses caras estão fazendo? Eles estão furtando a moto e a suspeita é que eles tenham agido em várias cidades aqui da nossa região. Confere aí. Essa Honda bis estacionada na imagem está prestes a ser furtada. Ela estava na frente da casa do proprietário, na Avenida dos Estudantes, em Biporã. O dono da moto conta que todos os dias pela manhã coloca o veículo na frente de casa. À noite, volta para buscar. Só que na sexta-feira, ele teve uma desagradável surpresa. Um homem de boné e bermuda amarela se aproxima. Durante alguns minutos, fica à espreita. Depois de algum tempo, aparece uma caminhonete vermelha. Ele acena para o motorista que para logo à frente. Então, os dois realizam o furto, colocando a moto na carroceria da caminhonete. Toda a ação dura cerca de 10 minutos. O dono da moto mandou uma mensagem de áudio para a nossa produção. Tive minha bis azul, ano 2003, furtada em frente à minha residência. Normalmente, ela fica estacionada nesse local. Costumo recolhê-la somente na parte da noite. E nessa sexta-feira, tive uma grande surpresa não encontrar ela no local. Puxei as imagens da câmera de segurança e vi que ela foi furtada. Duas pessoas colocaram ela em cima de uma caminhonete vermelha, enquanto, aparentemente, outra pessoa em uma moto sempre passava de maneira estranha. Agradeço por informações. O proprietário registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Ibiporã e agora aguarda por denúncias dos criminosos e do paradeiro do veículo. Se você tem informação, pode entrar em contato com a polícia, 181, denúncia anônima e, reforçando a Honda Bisque que foi levada, a do Emerson, AKZ 8310, tá? AKZ 8310, se você viu essa motinha, se você tiver alguma informação, entre em contato com a polícia.